E aí galera, bom dia a todos aí, aqui é Michael Teixeira, João Alevato, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha o vídeo, deixa muito like aí, estamos aqui no Rio São Francisco, começando esse dia maravilhoso aí pessoal, hoje é dia 13 do 2, né, mostrando o Rio aí pra vocês aí ó, normalmente o Rio fica abaixo das árvores ali, e aonde que o Rio tá hoje pessoal, é incrível né, devido aí a muitas chuvas, pode ver que o céu ainda tá no bravo, tá chovendo muito ainda, Pirapora, outras cidades, Belo Horizonte, sete lagoas, então tá chovendo bastante, e vem cá embaixo pra mostrar pra vocês pessoal, né, eu vejo a minha Guimarães aí, como é que tá a situação lá, do Rio, a gente já vai descer lá, então eu tô mostrando aqui pra vocês aqui, espero que vocês estejam gostando do vídeo, né, então vamos descendo aqui devagarzinho, vou mostrar pra vocês, aí ó, já cheguei aqui, já tô aqui no barco aqui, aí o tanto de água pessoal, tem umas canoas amarradas na árvore ali, né, pra eu poder ir embora, e bom que ela se encharcada, né, diz o pescador aí, diz o pescador aí, que ela encharcada, ela fica melhor pra não entrar água, né, quando eles tão usando elas, elas incham, né, então pra eles é bom ficar na água, mas é isso aí, fica com a música aí pessoal, estamos juntos, fica com Deus, deixa muito like aí, se inscreva no canal, é isso aí, tamo junto pessoal, valeu! Tchau, tchau!